É um absurdo, então entenda, eu tô bionca, você defende a unir Só me responda como acha que devemos te punir O ralho tá muito nervoso, seu pulmão explodirá se cês se mover Mas eu é heterocromia, há trezentos e setenta anos minha família Não dava luz a um homem, então toda a minha vida foi atrás de uma cela Minha conclusão é que eu sou um cara merda de uma família merda Eu escuto algo rastejando, os olhos às noites sinto, alguém está me observando Retirado da cela ao completar doze anos, foi quando na minha vida surge aquele demônio Avelerava, olhava pra ela, cortou minha boca, pra eu ser igual eu Só confio em você, caburamar o amigo, cujo que consta temos que fugir Eu é contra dela, tá me perseguindo, salvo por espadachim Não, sou muito bom, que é uma só se tô fraca e não vi minha mente esclareça Expresso os meus sentimentos enquanto desliza e corto suas cabeças Eu sempre tento ser alguém melhor, mas sinto que suas almas agarram meu corpo Só deixarei de ter esse sangue tão impuro no dia em que eu vou morro Não sei porquê, mas assim que eu te vi, eu me senti normal, o que é meu coração Enquanto esse sangue ter, eu não posso de ter, mas quando anoitecer, cabeças rolarão Enganando os olhares já era, me tirem na mão, te corta e dilacera A sua morte nem tente, morrerá mesmo que tente Acompanhar o deslize da serpente A chacina inicia até que volte a luz do dia Então deslizo como uma cobra te eslizaria Ei, tem quem não fala merda, se aposentar, mas que bobagem Morra lutando igual a todos, covarde E nada, guiriou o melhor corte sinuoso Enganando os teus olhos, pronto, te achei demônio É notável que o castelo se move, como se fosse partido seu corpo Cada companheiro quer que foi morro, juro por tudo que vou pegar A lâmina fica vermelha, carmesei Veja a marca, sujei, mei Quantos deram a vida por um só segundo? Existem muitos seres tão impuros Mas por só você é o pior do mundo Que é nome de regeneração? Só que entenda que até a zonação de mim não passará Veja a movimentação Como a partida cobra, eu preciso atirar o golo Tu transparei, ei, voltei a enxergar Só que de repente, tudo mudou Minha visão retirada Se Kaburamaru tiver do meu lado, perder a visão não mudou nada Então sente fugir assim como um comparte, mas é certeza que ele escapa Ali pra cima, vejo o sol nascer Lamento te informar, mas música se perdeu Parece que vamos morrer Não se engane, sei que me salvou Mesmo que eu não mereça te ter Me disser o que eu sinto é amor Talvez em outro mundo Possamos ser felizes juntos Talvez eu não seja tão impuro É enganar o seu olhar Me tirem na mão Te corta e te lacera Sua morte nem tente Morrerá mesmo que tente Acompanhar O deslize da serpente Oh O deslize da serpente Souza Necessit Obrigado.